A pegada faltou rapaz, pra beber produções, meu parceiro Manel Fernando, agora doutor Sarto. E o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou mais o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou mais o velhinho no meio do salão. Com a copinha só descendo até o chão, e uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer, mas o vinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou mais o espinhaço do véi, quebrou mais o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou mais o espinhaço do véi, E quebrou o espinhaço do véi Bota pra descer, jefe A pegada voltou, rapaz Lucas Cedris Pegador de forró E o espinhaço do véi E quebrou o espinhaço do véi E quebrou mais o espinhaço do véi E quebrou o espinhaço do véi E quebrou Mais um jefinho lá no meio do salão Com uma rodinha só descendo até o chão E uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Mais um jefinho lá no meio do salão Com uma rodinha só descendo até o chão E uma tragédia que veio acontecer O espinhaço do véi começou E o espinhaço do véi E quebrou o espinhaço do véi Me quebrou mais o espinhaço do véi Me quebrou o espinhaço do véi Me quebrou Bora meu parceiro Ruslado Faredão Meu parceiro Eugênio Conta Farra Tamo junto meu parceiro Gabriel Divulgações Meu parceiro Daniel Gou, ostentação de Curitiba, tá mais nóis Meu parceiro VB Produções, grava aí rapaz Falar é fácil, tá de brincadeira E não vai mais atrás de mim aonde eu vou Não acredito, cê tá de zuleiro E não se faça de bombazinha por favor Suas manias eu já conheço De mim da corda pra depois vem me envergonhar Minha, minha vida toda numa vez Não posso tomar meu gelar lá no bar Quando eu tô tomando a minha cerveja Ela chega pra bar, virando a mesa Se o que ela é, é barraqueira E o que ela é, é barraqueira Se ela não tivesse aquilo gostoso Eu mandava ela e plantava a bandeira Mas eu gosto da barraqueira Eu sou louco pela barraqueira Falar é fácil, tá de brincadeira E não vai mais atrás de mim aonde eu vou Não acredito, cê tá de zuleiro E não se faça de bombazinha por favor Suas manias eu já conheço De mim da corda pra depois vem me envergonhar Minha, minha vida toda numa vez Não posso tomar meu gelar lá no bar Quando eu tô tomando a minha cerveja Ela chega pra bar, virando a mesa Se o que ela é, é barraqueira E o que ela é, é barraqueira Se ela não tivesse aquilo gostoso Eu mandava ela e plantava a bandeira Mas eu gosto da barraqueira Eu sou louco pela barraqueira E aí, tchau! Varedão e o doção! Upa, Rosão! Varedão Estrada do Peixe, meu parceiro que tira! Meu parceiro Manal Divulgações, Robson Cabeira! Isso é forró de preferência ao vivo Meu parceiro Manal Divulgações, Robson Cabeira e São Luís de Maranhão Varedão e o tomador Eu me criei no meio do mato Correndo nas vaquejadas Derrubando o bolo no chão Bebendo com a mulherada E onde tinha festa Eu era sempre o primeiro Eu não troco por nada Essa vida de vaqueira Eu me criei no meio do mato Correndo nas vaquejadas E bebendo com a mulherada E onde tinha festa Eu era sempre o primeiro Eu não troco por nada Essa vida de vaqueira E minha mãe sempre dizia Meu filho vai estudar Não seja igual ao seu pai Não queira só barriar Saia dessa vida Esqueça a profissão Vaqueira é de pantelar Do vaqueiro não presta não Oh mãe, oh mãe Ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada Ser vaqueiro é muito... Oh mãe, oh mãe Ser vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada Ser vaqueiro é muito foda Oh mãe, oh mãe Ser vaqueiro tá Meu esporte é vaquejada Ser vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda, meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito bom Eu me criei no meio do mato, correndo nas aquejadas, derrubando o bão no chão, bebendo com a mulher E onde tinha festa, eu era sempre o primeiro, eu não troco por nada essa vida de vaqueiro Eu me criei no meio do mato, correndo nas aquejadas, derrubando o bão no chão, bebendo com a mulher E onde tinha festa, eu era sempre o primeiro, eu não troco por nada essa vida de vaqueiro E a minha mãe sempre dizia, meu filho vai estudar, não seja igual ao seu pai, não queira safarriar Saia dessa vida, esqueça essa profissão, vaqueiro é desmantelado, vaqueiro não presta não Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda, meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda, meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro Ô mãe, ô mãe, ser vaqueiro tá na moda, meu esporte é vaquejada, ser vaqueiro é muito foda Oh mãe, oh mãe, cê vaqueiro tá na moda Meu esporte é vaquejada, cê vaqueiro é muito bom Hey! Rafael Soto, RF Fotos em Cor Meu parceiro, doutor Manuel Fernando, doutor Sato, tamo junto Dedé Vinhos, hey! Rusto Paraná Maridão, dedé da Verdura, Cicinho Lima, divulgações Olha o forró de preferência aí, Jeffy A pegada voltou, uma quadra de forró Nunca se diz E com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Ao da barraca me xingou de todo nome Em pé na quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo e no sábado eu tô separado Quem com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Ao da barraca me xingou de todo nome Em pé na quarta-feira, na quinta feriado Na sexta no juízo e no sábado eu tô separado Pensa que eu tô solteiro Uh! Foi! Fui da conta do ecuoro Descatei dos meus contatos E agora eu tô solteiro E ser casado é muito chato Eu fui da conta do ecuoro Dos meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado Meu cunha cota do é coro Pesca perdo meus contatos E agora eu tô solteiro e ser casado É muito chato A pegada de jefe voltou Chama meu garoto Vai rapaz Ei, vem quando o sonho, meu parceiro Leoportos O paredão que você respeita Vai eu ser desse Toma forneira de cor Não vai bater em mim Ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca Me xingou de todo nome E pé na quarta-feira Na quinta feriado Na sexta do juiz E não sabe eu tô separado Com raiva de mim Ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca Me xingou de todo nome E pé na quarta-feira Na quinta feriado Na sexta do juiz E não sabe eu tô separado Pensa que eu vou sofrer Tá enganado, hein? Foi! Fui da conta do é coro Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Eu fui na conta do é coro Os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado Eu fui na conta do é coro Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Eu fui na conta do é coro Os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Meu parceiro Manoel Fernando Rapaz, eu tô certo Refrigeração em Guarulhos Meu parceiro Felipe Batista Mercantil, Parabaezio Moda feminina, moça bonita Doutor Márcio Roberto Motocard, polimentos em cor RF Motos Tamo junto, hein Eu disse vai Genival E vai Genival E vai Genival Tô metendo, tô metendo E vai Genival E vai Genival Tô metendo, tô metendo Olha o sucesso no ouvido Forró de preferência, aí É pra tocar no seu paredão, rapaz Nunca se diz Que Genival foi pro motel Sem intenção de namorado E chegando na sorte De bebê ou de pá As novinha foi pra cima E começou a lhe beijar E nesse momento começa E Genival Foi pro motel Sem intenção de namorado E chegando na sorte De bebê ou de pá As novinha foi pra cima E começou a lhe beijar E nesse momento começa E vai Genival E vai Genival E vai Genival Tô metendo, tô metendo E vai Genival E vai Genival E vai Genival Tô metendo, tô metendo Eu disse vai Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Eu tô metendo, eu tô metendo E vai Genival E vai Genival E vai Genival Tô metendo, tô metendo Meu parceiro Rosnado Paredão Sucesso no ouvido Meu fó de preferência Composita, um bebê, produção Scarley Cantor, rapaz Foi, foi E vai Genival E vai Genival Foi pro motel Sem intenção de namorado E chegando na sorte De bebê ou de pá As novinha foi pra cima E começou E nesse momento começou E o parceiro Rosnado Paredão E o parceiro Rosnado Paredão E o parceiro Rosnado Paredão Toma aí, é o seu E vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai E eu tô metendo, eu tô metendo E vai Genival, e vai Genival, vai Genival Tô metendo, tô metendo Sucesso novo do meu forro de preferência, Jeff Vai pegar no doutor, rapaz Oh, lavada de forró Olha a pesadinha do Jeff Vai, vai, o nome dela é Rubens Guita Bota pra descer Vai descendo, vai trabalhando, você é vaqueiro do Paredão Vale das peças, meu parceiro Willamir Paredão ideal, som de cobrar, João Filho Você é meu forro de preferência pra retorar nos paredões Eu era um vaqueiro pegador E só mandava rodeado de mulher Minha vida era vaquejar de condição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei num tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro E a minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor E eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou E eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Modo cabola e medusa Moda feminina e quatro dentão e moça bonita Bora Samara Até que um dia levei num tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro E a minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor E eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou E na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor E eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Meu parceiro Paulo CD, senhor cara Batista Mercantil, meu parceiro Maézio Tô forçado, o paredão do doutor E tom, tapa na cara e toma e foja onde cabelo A minha mulher descobriu que eu tava no futeiro Pensei num negócio grande, pensei numa confusão Volou o 9-0 no meio da confusão Eu tava pensando, começando Onde irá falar com a parede? Tantava tudo Quanto mulher fracada Quanto mulher feijando Olha a cozinha pra ninguém E postei na Arábia Pareci um marinho Pensei num negócio ruim Pensei no foguí E não falarão pra minha mulher Que eu tava no futeiro Fiquei desesperado Sem saber o que fazer Chegou no cabaré E começou a me bater E tom, tapa na cara e toma Pujão de cabelo Falarão pra minha mulher Que eu tava no futeiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Chegou foi a polícia Lá no meio E tom, tapa na cara Tom, pujão de cabelo Falarão pra minha mulher Que eu tava no futeiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Lá no meio da confusão Ah, cê divulgação E dá mais nóis Meu parceiro Paulo Cênese Meu cara Francisco C.T. de Grota Os cachaceiros de có Eu tava apenas começando Oitira, oitada O papareira tava bom Quatro mulher fracada Olha, quatro mulher feijando Olha, tudo tinha pra ninguém Se fosse na Arábia Pareci um marinho Pensei num negócio ruim Vizinho, o foguí Não falarão pra minha mulher Eu tava no futeiro Fui E sem saber o que fazer Chegou no cabaré E começou a me bater Vai viver pra do sol, hein E tom, tapa na cara E tom, pujão de cabelo Falarão pra minha mulher Que eu tava no futeiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Chegou a polícia Lá no meio da confusão Tome, tapa na cara E tom, pujão de cabelo Falarão pra minha mulher Que eu tava no futeiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Chegou foi a polícia Lá no meio da confusão O nome da marca é moda Feminina, moça bonita Do Iguatú Doutor Mazzio Roberto Dabainóis Refrigeração Iguatú Pra meu parceiro Felipe Pra meu parceiro Daniel E o volume dos 60 E as meninas rebolando Jogando o risco pra cima E a festa começou Tava por dia do meu som Quando escutei E a mesa cheia de mulher E o quarteto tocando E o volume dos 60 E as meninas rebolando Jogando o risco pra cima Foi, foi Quando escutei Ainda foi quando eu percebi A galera me ligando Vixe Abaixa o som Que a polícia vem Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu E pra acabar com o meu forró Dá pra ter que ser macho Eu baixo é porra que eu Eu baixo é porra que eu baixo E pra acabar com o meu forró Dá pra ter que ir Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu Tome swing, Jeff Olha a pegada voltou, rapaz E pra acabar com o meu forró Cabra tem que ser macho Meu parceiro Lucas C. Desdicó Meu parceiro é o Michel Da pressão de Guatu O da Faro Meu parceiro Eugênio Bora ruslando o paredão Paredinha saudade de Goiás E a mesa cheia de mulher E o paredão tocando E o volume dos 60 E as meninas rebolando Jogando os que pra cima E a festa começou Eu curti do meu som Quando escutei E a mesa cheia de mulher E o paredão tocando E o volume dos 60 E as meninas rebolando Jogando o risco pra cima E a festa começou Tava curtindo o meu som Quando escutei o meu alô Foi quando eu percebi A menina me ligando Vixe, abaixo o som E a polícia vem Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra E pra acabar com o meu forró Cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu E pra acabar com o meu forró Cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo Eu baixo é porra que eu baixo E a pra acabar com o meu forró Cabra tem que ser macho Acê de invocações Meu parceiro Paulo Cedeza E ó cara JN Produções Meu parceiro João Neto Voizinho Cedeza Moral de Santarém Tamo junto hein Agora Rosana no paredão Meu parceiro Daniel Com ostentação de Goiás Sabe nóis Ô pegada de forró Então vai vai Ô pegada de forró Vai descendo vai trabalhar Meu vaqueiro Bora ver Produções Bora Rosana no paredão A novinha me perguntou Onde é que eu fui fiado Resolvi contar pra ela Com tudo que eu faço Eu sou o vaqueiro do sertão Tá pouco apaixonado Nasci tudo perto da serra Me criei E tocando pães de cacimba Na mesma matando a sede Tirando leite de vaca Com cuscuz de milho Botando em cavalo Cabo e rodando em cima da cela Ouvindo cantar do galo O bater da canção Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou Campado de mato E perto de um doutor Aqui não sou ninguém E lá no vaso sei Eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão Eu vim Não tem estudo Nessa cidade eu sou Campado de mato E perto de um doutor Aqui não sou ninguém Lá no vaso sei Eu sou o doutor também Pegada de forró Paredão Léo Mortoso Meu parceiro foi o Cedês Paredão Bernal Fernando Doutor Sardô A novinha me perguntou O dia que eu fui criado Resolvi contar O corpo do meu passado Eu sou o vaque do sertão Cabo apaixonado Nascido no pé da serra Me criei E tocando banho de casimba Da mesma matando a sede Tirando leite de vaca Com cuscuz de milho E montando em cavalo Cabo e rodando em cima da cela Ouvindo cantar do galo O bater da canzela Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de mato E perto de um doutor Aqui não sou ninguém E lá no baixo do serra Eu sou o doutor também Eu vim lá do sertão Faz a pisada de rap Do dia um doutor Aqui não sou ninguém E lá no baixo do serra Eu sou o doutor também R motos e cor Botocar polimento Tá mais nóis Roda feminina moça bonita Refrigeração em batu RD7 e CD Mas eu tenho divulgações Lucas C10 e C Vale o forrozeiro Bora meu amigo Ricardo Isso é meu forró de preferência Chora dos paredões Quero sentir de novo O carro do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado 15A me deu Tô com saudade do teu cheiro Daquele perfume Que você usava Doce cabana 212 Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Aquele beijo Aquele beijo safado E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar TV divulgações R27 CDs 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 R27 CDs